Iniciar! Começou o cronômetro, por quê? Porque olha só, dá pra ver eu mesmo aqui, ah lá! Porque eu vou tentar fazer esse vídeo aqui o mais rápido possível, não na gravação, em tudo! Gravação, edição, e eu vou mostrar pra vocês como esse vídeo foi o vídeo que saiu mais rápido da história da humanidade, mentira, mais ou menos desse canal. E eu também vou pôr o fundo verde, pum, e parece que demorou 8 minutos pra fazer isso aqui. E agora eu vou colocar fundo qualquer aqui na edição, qualquer coisa maluca aqui, psicodélica, do meu amigo Francisco Calardi ou o Chico do Blender. Aqui, isso aqui é a imagem aqui no fundo, é dele, ele faz essas montagens malucas aqui de Blender com animações e tal. Eu não sei mexer em Blender, mas ele faz essas animações tipo essa daqui. Se quiser saber mais, olha na descrição aí, tem o Instagram, o TikTok dele e todas as redes sociais que eu achar dele, beleza? Eu vou colocar ali na descrição. Agora a gente tá gravando esse vídeo onde eu vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer esse vídeo da forma mais rápida que eu consegui. Já foram 9 minutos só montando esse negócio aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma ferramenta que retira automaticamente o silêncio, tipo esse silêncio aqui, ó. Você não viu silêncio nenhum porque a ferramenta de tiro automaticamente eu espero. Tá bom, vou dar uma acalmadinha que eu acho que eu tava com muita pressa, não tava explicando nada direito, então vamos com calma, respira. Beleza! A ideia é soltar esse vídeo o mais rápido possível. Nesse momento eu já comecei a gravar, eu vou editar, vou fazer a thumbnail e já vou postar e vocês vão ver como vai ser o processo. Por quê? Porque a peteca caiu. Como assim a peteca caiu? O computador do Mário, que tava me ajudando a editar, o Mário, aquele Mário, meu irmão, quebrou. Eu vou ter que editar, no entanto, eu não tenho tempo pra editar. E aí eu vou tentar usar o meu conhecimento como programador pra fazer esse processo. Mais rápido, suave, tranquilo possível. Utilizando a ferramenta chamada Auto Editor. É um script. É um script que você roda na linha de comando do computador. Eu tenho familiaridade com linha de comando, em que você pode fazer coisas muito simples. Na verdade eu só quero fazer uma coisa, uma única coisa, que é automaticamente retirar os silêncios do vídeo. É isso. Então vamos lá, já são 14 minutos. Este aqui é o Auto Editor. Aqui ó, tem até um carinha dormindo enquanto o computador dele faz todo o serviço sozinho. Eu não tô usando inteligência artificial em nada assim. Não tem inteligência artificial aqui. Ele vai simplesmente detectar os silêncios e tirar os silêncios do vídeo. Às vezes você quer manter um silêncio. Então ele, na verdade, consegue exportar a edição dele pra um arquivo de edição do editor de vídeo que você quer usar. E aí no caso eu vou verificar aqui se eu consigo. Eu acho que eu tenho até instalado já. Então ó, não se assuste. Terminal. Ih, tem que atualizar meu terminal. Pera aí. Já atualizou. Beleza. Não se assuste. Será que eu já tenho o Auto Editor aqui? Que eu lembro que talvez... Aqui já até tenho. Então eu posso até ver aqui, tem um help. Posso olhar vários comandos que vão parecer muito confusos pra quem não tá acostumado com esse tipo de coisa. Mas vão ficar tranquilos. Eu vou ler isso aqui. Não vou... Vocês não vão ficar com a parte chata. Eu vou ler. Mas aqui fica a dica. Ok? Ah, quero tirar os silêncios do meu vídeo automaticamente. Dá uma olhada nisso aqui. É bem legal. Pô, legal. E eu acabei de me tocar que eu preciso do vídeo pra poder editar. Então eu tenho que parar esse vídeo e pôr no editor e gravar eu editando essa primeira parte. E não a segunda parte que eu estou editando. Porque não como eu gravar editando a parte que eu tô editando. Porque eu tô editando ela. Então eu teria que falsificar isso no futuro. Se eu quiser, vamos pra edição do vídeo. Vamos tentar usar a ferramenta agora. Beleza. Estamos de volta aqui. Esse é o arquivo de vídeo que a gente acabou de gravar. Eu e você. Juntos. E Shallow Now. E agora eu vou tentar fazer o corte. Tem um exemplo. Audio é auto-editor. Export. Export. Essa opção clip sequence vai dar pra gente vários pedacinhos de vídeo pra gente usar ou não depois. Está aí no áudio. Crando o vídeo. Crando o vídeo. Alterado. 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 E ele vai jogar tudo na mesma pasta. Vamos esperar. Tá editando aqui. Agora eu posso fazer igual o bonequinho. Cara. Aqui ó. E relaxar. Cara, enquanto ele está trabalhando eu vou praticar um pandeiro aqui. Que eu não sei o que mais fazer. Vamos lá. Ih, acabou. Acabou. Agora vamos ver se ficou bom isso aqui. Vou pegar todos esses videozinhos e jogar pra cá. Eu vou poder dar uma pasta aqui dentro. Isso aqui, pra quem não conhece, é o Cadent Live. O editor de vídeo que eu uso. Como é que é? Ferramenta que retira automaticamente. Você não viu o silêncio? Porque a ferramenta tirou automaticamente. Eu espero. Beleza. A gente vai trabalhar com isso. Vai ser que eu ia trabalhar. Exatamente. Não vou nem mexer muito mais não. A gente usou a forma padrão do Auto Editor. Ele cortou os silêncios ali. Eu acho que eu cortaria um pouco mais os silêncios do que o que ele cortou. Não. Vamos tentar de novo. E vamos deixar os cortes de silêncio mais bruscos. Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Tá rodando de novo. Enquanto isso, eu vou fazer aquilo que eu falei. Que eu vou pensar um pouco na thumbnail. E vai ser eu correndo assim. Alguma coisa assim. Correndo. Pose aqui é boa. Parece que eu tô correndo bem. Beleza. Eu vou pegar e colocar o fundo. Um fundo. Deu correndo. Foram várias poses. Alguma delas eu vou conseguir aproveitar. Eu pôr um fundo e colocar uma imagem assim. O vídeo mais rápido que eu já fiz. Ou o vídeo que saiu mais rápido da história do canal. Ou qualquer coisa assim. A gente se vê lá. É, eu ainda tô testando algumas configurações aqui desse negócio. Mas o lado bom é que quando eu terminar isso aqui. Se der certo, eu vou ter um workflow bonitinho pra fazer vídeos rápido. Então agora foram 51 minutos já. Gravando e tentando a ferramenta. Basicamente é isso. Mas se der bom, vai dar muito bom. Vamos lá. Saca só isso aqui. Iniciar. Começou o cronômetro. Por quê? Só dá pra ver. Ah lá. Porque eu vou tentar fazer esse vídeo mais rápido. Não na gravação. Tudo. É, eu acho que ficou exagerado um pouquinho. Vou colocar uma pequena margem. Tem uma configuração de margem. Então eu vou deixar esse corte. Mas eu vou pôr uma margem aí de 100 milissegundos. Antes e depois de cada corte pra manter um pouquinho. Finalmente achei a configuração perfeita. Basicamente a configuração perfeita eu vou colocar aqui na tela. Caso você queira usar o Auto Editor, você pode tentar essa configuração aqui pra começar. Pra você não começar do zero. Até sentei aqui. Tô sentado na cadeira. Depois de duas horas de trabalho ficou legal. Eu... Ficou legal. Não o vídeo inteiro ainda não. Mas ficou legal aquela primeira partezinha que eu gravei. Não é? E tal. E agora eu vou continuar. E aí quando tiver uma coisa interessante pra mostrar pra vocês eu mostro aqui. Beleza. Tá na hora de resolver a Thumbnail. Esse aqui ficou bom. Então eu vou pegar essa imagem aqui. Vou fazer a captura de tela. Obter a captura de tela. Aqui. Esse site da Adobe remove fundos de graça. E não precisa ter um fundo verde. Ele tenta usar uma Iazinha, um negócio, não sei. Que remove o fundo. Então vamos ver como é que vai ficar. Aqui. Ficou assim. Com a imagem removida. Agora vamos pra um fundo de velocidade aqui. O meu texto. Se desse pra colocar vídeo em Thumbnail. Daria pra pôr isso aqui. Do canal. É, acho que eu vou deixar assim. É feia. É, não é a melhor Thumbnail do mundo. Mas é o que vai ser hoje. Mas é melhor feito, antes feito do que perfeito. Né? Tá feito. Tá perfeito? Não. Tá bom? Também não. Mas tá feito. Tá aí. Vamos lá. Beleza. Agora falta escolher uma música de fundo. Vou colocar uma música de fundo aqui. E pronto. Eu não vou falar muito sobre a música porque vocês estão ouvindo ela. Certamente que vocês estão ouvindo o vídeo. Mas eu descobri que ela tá na library. Audio library do YouTube. Então foi bem fácil pegar ela. Tem que colocar umas coisinhas na descrição. Muito simples. É tipo do TikTok. Você pode escolher qualquer uma das músicas que tem lá. E antes de eu ir embora. Acabou o vídeo. Mas antes de eu ir embora. Eu queria lembrar vocês que existe o LOP. Aquele aplicativo de gestão financeira que eu tô fazendo. E que eu uso há muito tempo. Se quiser dar uma olhada. Tem um vídeo no canal sobre ele. Então eu vou tá mencionando ele um pouco mais aqui. Vou tá atualizando ele. E enfim. É isso. Ah, obrigado pela sua paciência. Eu tô cansado. Já fazem três horas e quase quatro horas. Parece que eu tô fazendo isso. Então obrigado. Até a próxima quatro horas na verdade. Tchau.